Vamos cantar com a gente o pássaro Lívia Oh, Espírito Santo Como o pássaro Navegava sem Deus Era um prisioneiro dos pecados meus Como barco a deriva no meio do mar A minha alma cansada só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava correntado em uma prisão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só restava amargura Em volta de mim Quando ele chegou Foi dizendo assim Esse teu sofrimento Eu vou pôr o fim Esse alguém é Jesus Me tomou pela mão Ele disse estás livre A minha alma gritou Hoje livre estou Os grilhões se abriram Eu saí da prisão E agora vem alto Eu posso cantar Como um pássaro livre Oh, meu Deus Oh, meu Deus Aleluia 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 Glória a Deus Como um nave sem rumo Navegava sem Deus Era um prisioneiro dos pecados meus Como barco a deriva no meio do mar A minha alma cansada Só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava correntado em uma prisão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só restava amargura em volta de mim Quando Ele chegou Foi dizendo assim Esse teu sofrimento Eu vou pôr o fim Esse alguém é Jesus Me tomou pela mão Ele disse estás livre Aleluia 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 A minha alma gritou Hoje libertou Os trilhões se abriram Eu saí da prisão E agora vem alto Eu posso cantar Como um pássaro Aleluia 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 Nós temos liberdade Chegou Foi dizendo assim Esse teu sofrimento Esse teu sofrimento Eu vou pôr o fim E agora vem alto Eu posso cantar Como um pássaro Aleluia 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 Obrigado.